Mais de noventa e cinco centavos a passagem de ônibus! Muito sim! Existe, existe! Porque eu venho de um lugar E você pega o ônibus E vai para a terra do metal Você sabe o que eu desempregava o metal? Você já jogava no jogo novo? Cês sabem onde fica a Groenlândia? Groenlândia ali perto da América No norte, ali, meio ali, entre a Europa É sudoeste da Groenlândia É sudoeste da Groenlândia Sabe o que fica entre a Groenlândia e a Ásia? Ásia 70 ou não? Ásia 70 ou não? Então vocês imaginam a distância Cê pega ali, o ônibus E vai para lá para o Groenlândia E aí vocês fangam um real Querem aprender como você chega lá? Querem aprender como você chega lá? Então, vamos todos para a terra do metal What's right to battle love! O que é isso? 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 O que é isso?